Agora temos uma pergunta aqui com a Roberta e o Angel Eremi Teixeira, Leite, perguntando se ele teve uma descrição desses anos do Power Rangers. A fan is asking if you had any disappointment also during the early years. A disappointment on the show? A disappointment on the show? Ah, well, sometimes when we change, you know, cast members, you know, you get close to someone and someone changes cast members, then we've always, if you look at the show, we've been through so many different cast members, you know. You know, my brother was supposed to play the Gold Ranger and then came very close to it, but did it. I would just say the disappointments is, you know, as you all know, having a friend or, you know, losing a friend or, you know, coming and going. I think the biggest disappointment for me, I know this sounds funny, was just the Hollywood scene. The Hollywood scene, the producers, some of the actors, you know, it's just a different world. I like to live in a modest world, in a humble world, and that's why I do so many conventions, because I love being with the humble people. Uh, 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 uh!! Uh, uh!! So, uh, a decepção que ele teve durante esses danse, foi realmente, tipo, quando você trabalha, você está com um elenco e todo mundo sabe que o Power Rangers tem diversas trocas de elenco, então você está trabalhando com um amigo e no outro dia seu amigo acaba não estando mais lá e foi uma coisa normal que todo mundo sente. E tirando isso, ele fala como ele estava ali, eles chegaram em Hollywood, na época do Power Rangers, o filme que era o top de Hollywood, ele entrou em toda essa cena, ele fala que ali é muito fácil de decepcionar, porque tem muita gente falsa, muita gente que faz promessas que não são cumpridas, e o que ele gosta mesmo é de ficar perto da galera, de vocês, por isso que ele faz promessas para ficar perto de pessoa normal. E aí, ele está falando isso, que quando você entra nessa cena, você acaba conhecendo muita gente famosa, pessoas que ele admirava, como o Van Damme, por exemplo, e aí ele fala que ele acaba se decepcionando, e ele não quer que os fãs dele sintam isso, que ele acha que quem é o herói de alguém, essa pessoa não pode ser decepcionada, então é por isso que ele gosta desse carinho, e desse contato com vocês, fãs, que ele se importa muito por isso. Agora o outro fã que é o Fábio Augusto Ramos Carvalho, ele vai falar sobre um momento mais triste, que ele quer saber como que eles receberam a notícia da morte da TuiTran, e como que se o Elenco chegou a se reunir com isso. Agora, nós estamos falando sobre o Fábio Augusto Ramos Carvalho, que foi a fight do Breda Nenha, a TuiTran, esse fã está perguntando se você lembra quando você recebeu as notícias, como você recebeu as notícias? Isso foi muito difícil, e foi sobre esse tempo, foi após meu bíblio, após o meu bíblio, após meu bíblio, você vê que quando meu bíblio passou, foi muito difícil, e eu tinha que fazer um fãs e tudo isso, e quando a TuiTran foi super fãs, porque a death cena alone foi muito triste, e quando eu recebiu o meu bíblio, e a frustrante parte é que ela estava em um caro accidente, com a pessoa que estava bebendo e conduzindo, mas ela é a pessoa que após o meu bíblio, e foi um momento triste, eu me engano que o meu bíblio passou, e o meu bíblio passou, até hoje, por que o meu bíblio passou, e o meu bíblio passou, durante o meu bíblio, e o meu bíblio passou. Ele está falando que foi nessa época do ano, mais ou menos, você lembra que era perto do aniversário dele, e o irmão dele tinha falecido um pouco antes, e aí ele recebeu a notícia como foi um accidente drástico, para quem não sabe, a TuiTran morreu na somente de carro, e ele está falando que a pessoa que estava dirigindo o carro tinha bebido, só que a quem acabou falecendo foi a Tui, que não estava pedindo. Então ele fala que é um momento muito triste, e ele falou que até hoje ele se arrepende um pouco de não ter ido no funeral, mas ele falou que ele não conseguia, ele falou que foi muita... a morte já é uma tristeza, foi uma morte drástica desse jeito e ainda mais. Então ele falou que teve a morte do irmão aí, foi que até hoje quando ele fala, vem lágrimas nos olhos porque ainda mexe muito com eles. Não, 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 não é bem, mas a coisa interessante nisso é que tem um jogo de trivia, Power Rangers trivia, e é um jogo, e a questão está no jogo. E tem essa pergunta no jogo, como se fosse um jogo de tabuleiro, de perguntas e respostas, tira uma ficha e tem essa pergunta. A gente tem que perguntar respostas, você continua errando, não tem problema nenhum, você perguntou. Pede para ele mostrar tatuagens do Power Rangers, o que é isso? Agora uma pergunta de Joel, uma Rodrigues de Mello, uma vez.